Só no ano passado, entre 200 e 300 mil brasileiros foram vítimas de morte súbita. Desmaios e palpitações no coração servem como alerta. Mas a boa notícia é que existe prevenção. Veja na reportagem. Há 11 anos, a dona Maria descobriu que tem doença de chagas. O mal afeta o funcionamento do coração. Por isso, ela passou a usar o marcapácio. O aparelho ajuda a evitar que algo pior aconteça. Eu ficava tonta e às vezes escurecia. Eu tive uma irmã que morreu assim, uma morte súbita. Sentiu uma dor e rápido já morreu. O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, ou INCOR, estima que no Brasil, 210 mil pessoas são vítimas de morte súbita por ano. A Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca aponta um número ainda maior. 320 mil óbitos só no ano passado. Na maioria das vezes, a morte súbita está relacionada a problemas cardíacos, como a arritmia, que é a alteração no ritmo das batidas do coração. Ela pode ser agravada, por exemplo, pelo uso de drogas e pela prática de exercícios físicos muito intensos, principalmente se forem feitos sem acompanhamento médico. A boa notícia é que a morte súbita pode ser prevenida. As dicas? Cuidar bem do coração e ir ao médico regularmente. Controle dos níveis de colesterol, controle do diabetes. O tabagismo já aumenta duas a três vezes o risco de mortalidade súbita. Atividade física leve a moderada. É bom cuidar porque a gente não sabe, pensa que está bem e acaba, quando a gente vê, já não tem mais jeito.